O que hoje a gente está fazendo, sem querer, é um evento histórico aqui na cidade de Papalémio. Muita gente se correndo para ser feliz, para curtir. Espero que todo mundo se divirta. Essa é a nossa primeira intenção, né? A diversão é curtir. O movimento de City Runners é uma crescente global, na verdade. Tem em Florianópolis, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. O Salve, ele tem esse viés mais de confraternização. Esse evento aqui, ele é para quem já corre. Mostrar para pessoas que ainda não correm, como é legal correr. Aqui hoje a gente não corre rápido, aqui a gente vai correr num ritmo em que ninguém fique para trás. A gente tende a fazer um ambiente pluralizado, né? De que a gente consiga inserir o maior número de pessoas e a maior diversidade possível. No primeiro, tinha 20 pessoas. No segundo, eram 40. E aí no terceiro encontro, já tinha mais de 150 pessoas. Quando eu fui virar guia, já foi a maior edição até então. Já tinha 100 pessoas correndo atrás de mim. Hoje a gente vai chegar a 500 pessoas, eu acho. A expectativa promete. É a coisa mais incrível, eu acho, que eu já fiz na minha vida. De acordo com a defesa civil, o Guaíba atingiu o maior nível em 83 anos. Imaginar que há poucos dias atrás a gente estava correndo ali, vivendo a vida, centro vivo e respirando como sempre. Se eu pudesse estar no megafone agora, como estive naquela última quinta-feira no Mercado Púnico, eu queria dizer que o salve vai acontecer e eu acredito que a gente vai voltar muito mais forte. E quando essa água baixar e o centro estiver ok para não receber, a gente vai lá, vai curtir e vai ser feliz de novo. Isso tudo vai passar, daqui a pouco a chuva para, a água baixa e vamos embora. Bora correr.